O Gui foi lá falar com a mãe dele sobre uma coisa da faculdade dele Ele tá aqui, ele tá aqui em algum lugar da vila Vamos trollar ele, porque ele não volta Achei, achei, achamos o Gui Você vai fazer uma mãe nova, mano? Mó demora Então, aqui eu vi um sanduíche ali, entendeu aí, irmão? Ah, você já comeu ele a parede da sua casa, né? Exatamente, eu tô deitado Chegou um mouse pra mim ontem Chegou? Que cor? Um mouse branco Com LED Bom, aí tu, tá, e daí? Chegou um mouse pra tu? Eu não comprei nenhum mouse Ninguém me deu um mouse de presente Ah, sua mão! Fusão, mano, fusão Fiquei triste Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pra fazer o lado de hoje Nosso mundinho, junto com o Eu sou a educação, né, que come quando eu tô falando Vai, te apresenta aí Fala, galera, beleza? Gui aqui, mano, mais uma vez no canal do LG Jueta É, é, é Ó, Gui, sem rolação hoje Que hoje é um dia musical, sabia? Sério, mano? É, mas vai fazer uma música Vai, faz a batida aí, vai Eu mando aqui, mano Eu sou o LG Eu vou falar pra tu Quem não dá o like Vou botar esse bloco É, eu não acredito Ei, rapaz, aí não Ó, ó, vem falar em bloco Toma aqui o seu kit escravo E o ítens de mulher Deixa eu ver se o negócio tá atualizado aqui, hein Bota diamante, tá bom? Já agradou sua mina Uma calça aqui também Mano, peitoral Usa o sutiã, não é peitoral não, cara Tem aço de borboleta Pô, gostei, mano Cara, o kit tá bom, mano Só tá faltando comida nesse kit aqui Mas tudo bem Eu tive um pack agora O cara não tem fumo Então, essa era a ideia Só que você não parava de pedir Pega as madeiras também, vai Que precisa E pode pegar o petróleo Ah, tá O petróleo eu vou deixar não Eu vou usar elate, velho Não vou tirar elate pra nada Tá, pega a chucar pra você também, vai Que você precisa pra alguma coisa Daí no final você quer saber como é, né Onde você não morre O Gui, seu bolso tá furado, mano Ué, o nosso caiu, mano Valeu Ó, o Gui, o Gui Mas o que a gente vai fazer Não é aqui É na minha nova casa Você não viu ela ainda, né Tu tem uma nova casa, mano? Sério? Ó, tá fofa Ô, louco Mas onde é que fica isso aqui, mano? Onde é que fica essa casa? Ah, é bem facinho Vem cá Ó, mas pera, 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 pera Você conversou antes Eu te copiei Tu me copiou? Por que, mano? Que que tu fez? Ah, você vai ficar bravo Quando você vê Mano, que 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 tu fez Que eu já fiz, cara Agora eu fiquei nervoso, hein Agora eu quero ver Agora eu fiquei nervoso, mano A amizade vai acabar agora, mano Você é burro, cara Cara, ele fechou a porta na minha cara Olha isso Que isso, mano Para com isso Vai saber Vai jogar enderpill Fiquei bravo Não, não Agora sai com enderpill só Pior que tá tanto lag Que eu vou sair aqui mesmo Tá, mano Carada, ninguém viu antes, né Eu copiei seu portal Não, 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 não Sério Desculpa, desculpa, desculpa Mentira que eles podem tocar aqui também é mágico Sim, eu tive que copiar Ah, um clipe Eita porra do caralho Então, eu copiei seu portal mágico Tem problema? Depende, mano Ele funciona também Ele só funciona quando eu tenho participante no vídeo Tá, então mostra aí Eu quero ver se o negócio funciona mesmo Tá bom Mas é que o meu é um pouquinho especial Ó, eu tenho que pular E você tem que me dar um tapinha Senão ele não pega Vai, vai Vamos testar Pera, calma Deixa eu colocar a mão aqui Então eu tava com a torta na mão Vai, dá um pulinho Calma, calma, calma Calma Deixa eu facilitar É o lag, é o lag Vai, você consegue agora Tá, vai Ai, caraca Eu tava do que me jogou dois portal pra frente Que cara, maramba, deu de 500, né E aí, Gui? Que isso, mano É melhor que o meu, hein Tá doido, Gui? Então, mano Tá com inveja, né? Fiquei, fiquei, mano Ó, aí, mano Já vi uma casinha aqui, ó Um telhado suspeito Calma, calma, calma Você já vai ver Você não viu minha casa aí, então, né, Gui? Não, pior que não, mano Quero ver Vem cá, vem cá Ô, louco, mano Que isso Caraca, velho Eu curti, mano Tu usou meio que esse bloco novo aqui, né Esse bloco é de qual versão? Vai dar um ponto 14 mesmo, se não me engano, velho Você pega a madeira É, velho, velho É que é a fogueira Mano, que isso, velho Eu nunca sabia que a fogueira era assim por baixo, mano Será que é um bloco diferenciado aqui? Ó, vem aqui, vem aqui, ó Bem aqui, ó Por cima pra você ver ela Mas, peraí, tá pagou a fogueira? Eu paguei Dá pra apagar com água Ou com poção de água É sério isso, mano Eu não sabia Alto relevo Que isso, mano Eu não sabia que dava pra fazer isso, velho Sério Ó, e eu decorei tudo Eu fiz o telhadinho lá Do jeito que você me ensina Olha aqui, ó Eu fiz aqui, ó A área decorada Eu fiz a plantação Caraca, aquele negócio ficou muito bonito, mano Então Tem até que tirar a casa A gente já vai ver Mas antes, aproveitando que a gente tá aqui Olha o que eu fiz no último episódio Eu fiz um laguinho pra dois peixes E a gente vai dar nome pra eles ainda Mas eu não pensei ainda E eu tô fazendo um templo dos inscritos, Gui Você quer vir ver aqui comigo? Ô, deixa eu ver, deixa eu ver, mano Deixa eu ver o nome da galera aqui, hein Tem nome de alguém aqui? Tem, já tem dois de nome É que eu não terminei de construir o que eu fiz agora E eu que tô gravando logo em seguida com você, né Então não deu tempo Mas Eu vou terminar de fazer todas essas paredes aqui e decorar A minha ideia é fazer aqui parecer um aquário, sabe De mexer tudo Ah, sim, sim Tá entendendo Vai ficar bem legal Tá, e no último episódio Eu coloquei o nome de um membro e de uma inscrita Então se você não comentou seu nome ainda Comenta pra eu colocar ele aqui, beleza, galera? Ó, então galera Comenta aí, mano Já tô vendo aqui, ó Tem o Rafael que é um membro E também tem a Brenda que é uma inscrita, mano O próximo pode ser você, rapaz Mas, Gui Como eu ainda nem editei o vídeo Não tem como eu adivinhar o nome de pessoa que vai comentar, né Eu coloquei o nome de um membro do canal E de uma inscrita que sempre comenta Dois que eu lembrei na hora Então como agora a gente não tem como inventar nome de inscrita Se ele é errado Eu vou colocar o nome de dois membros do canal E se você não é membro também Você pode clicar aí Seja membro aqui embaixo Beleza É uma forma muito legal de ajudar o canal E eu posso ir colocando seu nome aqui também, né, mano Mas não precisa se preocupar, não Comenta aí Normal no vídeo Sendo só inscrito Que eu já vou estar colocando seu nome Caio, mano Tá, tô esperando aqui E aí, mano A volta Meu Deus Me ajuda a subir, pelo menos Calma, mano Calma, a gente colocou o bloquinho aqui pra subir Volta, cara Subiu, voa É claro, mano Meu Deus Que eu não esperava por essa Então, Gui Como a gente não tem como adivinhar Eu vou estar colocando o nome de dois membros do canal, tá bom? Tá, quero ver Quem serão os sortos do dia, mano? Deixa eu ver aqui Então Esse daqui tem nome um pouco grande, Gui Mas eu coloquei de dois membros hoje Foi o do Todoroki Shoto E da Ivane Carvalho Mano, pelo que eu tô vendo aqui, ó Um deles gosta muito de rock, ó Que é o Todoroki E, Gui Aqui é a casa por dentro, ó Vem cá ver Tá, deixa eu ver, mano Porque eu vi a casa é mó pequena, tá ligado? Mas é Ah, mano, mas ficou bem aconchegante, velho Eu curti, mano E, caraca, velho Esse anduime aqui, mano Como, sei lá, estante O centro ficou muito bonitinho, mano Fiz uma mesa dele também Eu também não dei nome pro gai Eu não consigo dar nome pra nenhum animal Você não tem noção Olha aqui, ó Eu coloquei aqui, ó Uma mesa Mano, que da hora, velho Tem até também uma banheira aqui, ó O cara vai chegar aqui, ó Então Legal da casa, né? Exatamente O cara vai ficar aqui, ó Tomar um banho assim, ó Olha, você acha que acabou aqui? Ainda tem mais? Que isso, mano Tem primeiro andar essa casinha aqui Mano, por que que É sério isso, né? Pra não cair, né? A parede pra não cair, né? Que isso, mano Tem baú Tem baú de escantar Tem a cama Tem baú Tem a armadura Cara, eu coloquei muito, mano Eu coloquei muito Eu vou te contar aqui Ó, calma Deixa eu te contar Aqui é o primeiro cogumelo Que eu peguei daquele bioma de vaca Que a gente achou Quando foi pro B&D E aqui é o bloco de terra de lá E aqui, se a gente descer Você vinha aqui ver Tá vendo essa mudinha Que eu coloquei aqui? Tô vendo Por que você não colocou uma flor burra Você colocou uma mudinha? É porque ela é da nossa vila lá Sabe a vila do começo? Ô, louco, mano É pra ter memória Que da hora, velho Mano, eu achei muito da hora, velho Porque tá uma casa bem pequenininha Só que tá muito aconchegante, mano Eu dou muito valor Esse vídeo de construção, sabe? É construção pequena Só que cheia de detalhes Então, eu também gostei muito É bem facinho pra dormir Tem que falar que dá pra atrapassear O Aprendig Olha aqui, ó Vem aqui embaixo Como quem não quer nada Lá, lá, lá Já começa a dormir aqui na cama Da hora, mas Por falar nisso Quem não viu esse vídeo Ele tá aqui na descrição É o primeiro link Você pode ver a playlist da série E ver todos os episódios Então faz uma maratoninha aí E também não esquece Que na descrição Tem um canal muito Eu ia falar ruim Mas não vou mentir Muito bom, velho O canal do Gui Direto aparecendo lá, mano E ele tá gravando Com muita pessoa importante agora Então ele tá ficando famosão Já já ele vai parar de gravar comigo Carinha triste Que isso, mano Não, não Jamais, mano Jamais Ah, então é isso aí, mano Então passa no canal do Gui Lá e comenta alguma coisa Né, Gui? É isso aí, mano Passa lá, galera Que não tá muito bom Daqui a pouco sai vídeo lá Com LG, hein, rapaz Ó, Gui, vem cá Eu vou te mostrar Vamos craftar aqui fora Que acaso não tem muito espaço Ah, o que que tu quer fazer aí? Se a gente pegar as madeiras E fizer um baú Mas antes de pegar o baú Colocar uma redstone dentro Vira um multiblock Você já conhece esse bloco? Ah, sim, mano Eu conheço Você coloca aqui no chão Fica batendo Faz um batidão É melhor bater em como afinar ele, né? Você coloca aqui, ó Fica clicando Deixa ele afinar Você coloca aí embaixo Todo bloco faz do som Conheço, mano A minha ideia pra esse bloco É o seguinte Dá pra te fazer alguma música Uma combinação com redstone E repetidoras coisas E eu queria fazer uma música Que é lá pra celular do Syscript Então eu acho que eu vou craftar Um 20 desse Eu acho que pode ser o suficiente E a gente faz as coisas de redstone O que você acha? Ó, mano, é uma boa ideia, velho Mas uma pergunta Tu já sabe qual música tu quer fazer? Não sei Ô, Gui Quer saber o jeito mais rápido De craftar os itens? Ué, como? Ó, é assim, ó Pi, 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 pó Quer ver? Tá, mostra aí Pi, pi, pó Já veio o set Ô, louco, mano Que isso? Mas então, Gui Agora a gente já tem os blocos, né? Então, só é rápido, né? Mentira Gui, a gente vai ter que dar uma cavada lá Fazer o triple wide book Que a gente vai ter que fazer em algum lugar E também a gente vai ter que Descobrir a música que a gente vai fazer, né? Ih, conhece o famoso TL? Ih, mano Esse aí é um velho amigo meu, hein? Um velho amigo meu Mas diz aí só pra ter certeza Timelapse Ô, louco Esse aí mesmo, mas Esse daí mesmo, velho Sabe o jeito bom de começar a matar em lapso? Ué, como? Dá um socão aqui, vai Aí, Gui Passou um tempinho, né? Você foi lá comer e tal Deu o que eu fiz Eu peguei os blocos de ouro Craftei mais alguns itens E eu comecei a fazer os testes Porque é muito difícil A gente não tá nem na metade da música E olha quantas coisas já tem, Gui Nossa, mano Tem tudo, tem notebook com repetidor Você imagina Ô, LG Mas eu tô curioso, mano Tem como tu apertar o botão Só pra ouvir uma palinha aqui da música Pode apertar aí, fica à vontade Tá, deixa eu ver Pô, louco, mano Que da hora, velho Mano, isso aqui tá me lembrando Sei lá, Harry Potter, tá ligado? A gente apertação mais longe, mano Mano, que sonzinho é esse, velho Eu não sabia que dá pra fazer Esse tipo de som aqui no Minecraft, mano Que negócio da hora Então, Gui Tem vários instrumentos que dá pra fazer no Minecraft Tipo, desde guitarra até, sei lá, banjo Dá pra fazer banjo, acredita? Mano, você nem quer um banjo, tá ligado? Não, tô zoando, não sei o que é um banjo Mas é um banjo, mano O que é que toca banjo, mano? Então, né Mas dá pra fazer de tudo, aparentemente E parece que a cada versão do Minecraft Eles adicionam mais blocos, sabia? Mano, que negócio da hora, velho Isso aqui é muito interessante, mano Então Enfim, quer me ajudar a terminar aqui? Que tá um pouco difícil Não, não quero Tô zoando, quero, quero O que é que tem que fazer, mano? Isso aí A gente agora Tá quase na metade, Gui Então, a gente tem que apertar um tanto de vezes Com o botão direito em cada bloco Sem nada na mão, tá bom? Você vai apertando esse bloco do meio, beleza? Tira a tocha de cima da mão também Tá, quantas vezes? O seu é 10 O meu é 18 Agora é uma sequência difícil, Gui Ih, rapaz A cada nota Ele sempre tem um tic de um segundo na música Porém, agora é uma parte que você vai ter que me ajudar Porque vai precisar de dois tics de espaço Até ir ok Depois vai ter que fazer quatro notas seguidas Uma nota por tic Isso que eu tô com medo de errar na Redstone A gente vai tentando junto com a coisa que me ajuda, tá bom? Vamos fazer aqui agora, tá? Vamos fazer Qual que é o jeito que você acha que é mais fácil de puxar a Redstone desse bloco pra cá? Então, mano, acho que o jeito mais fácil É só quebrar aqui, tá, ali, gente? Deixa eu quebrar aqui Pra eu ficar certinho Ficar alinhado aqui Ó, então tu quer colocar o Noteblock aqui em cima? Isso, de tudo E eu não sei como... Eu nem imagino o que eu vou fazer pra passar o sinal aqui Calma, eu vou ter que analisar todos os Noteblock que vão estar aqui Todos É, mas tá pra gente fazer separado de colocar, sei lá, tipo assim Ah, eu acho que fica melhor assim, mano Acho que assim fica mais fácil Vamos fazer o seguinte, ó Bota logo o Noteblock aí em cima Pra falar a verdade, vamos logo planejar a ligação, né? Mais pra tanto planejar a ligação Esse bloco que tem aqui, ó Tá, daqui pra cá tem que ter quantos tiques, tu falou? Então, ele tem que ter dois tiques, ó Tá, faz o seguinte, LG Aqui tem dois tiques já Aqui é um, tá ligado? Já o padrão LG, faz o seguinte, mano Me manda aí o Noteblock só pra fazer um teste Tá, tu tem algum botão aí também? Não, deixa que o botão eu consigo fazer Eu quero fazer o seguinte, mano Todos os Noteblock tem que estar juntos aqui assim, né? Como tu falou, né? É, ele vai tocar um por ti Tá, ah, cada um vai ter que tocar Um primeiro vai ter que ser essa fileira Depois a outra, depois a outra Não, ó Calma, calma, calma Não tô entendendo Vai ser esse, esse, esse Isso, ao mesmo tempo Ao mesmo tempo É, depois no próximo tique é esse, esse e esse Ah, então Pra isso tem que deixar separado, mano Assim tem que estar separado Junto não dá, não Ah, ah, ah E galera Eu só queria lembrar que só tá sendo possível Eu sair vídeo todo dia dessa semana Por causa que um amigo meu tá me ajudando Então, todo mundo Passa no comentário fixado E segue a página dele, beleza? Isso é muito importante Pros vídeos diários continuar Então, passa lá Só depende de você, hein Ó, Gui, 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 Gui Terminamos Foi mais ou menos difícil, né? É, mano Foi mais ou menos Mas o que importa é que o negócio tá pronto, né, rapaz? Então, agora é o seguinte Eu vou tampar o chão aqui E vou subir Daí quando eu falar Você aperta o botão, ok? Daí mais tarde A gente faz aquele sistema Que ativa automaticamente, pode ser? Tá, beleza, beleza Vai, sobe lá Que eu quero ver, mano Quero ver se a mosquinha tá da hora, hein? Ok, Gui Tá na hora da gente testar aí Pra ver como é que ficou, ok? Então, vamos ativar O nosso simulador de música 10 mil Que é o Gui Finge que ele é Como se tivesse uma linha aqui, tá bom, galera? Mas é o Gui Mas finge que tem uma linha aqui, tá bom? Ó, Gui, você tá pronto? Tô pronto, mano Vou apertar, hein? Mas antes, Gui Todo mundo Deixa o like E essa semana Tá saindo vídeo Todo dia no canal Lembrando que eu vou sair no canal No Gui qualquer dia Então passa aí o canal dele Tá na descrição, beleza? Deixa o seu like Comenta o seu nome Pra aparecer aqui no quartinho dos inscritos E agora sim Vamos, Gui? Tá, vamos Vou apertar aqui, hein? Posso? 3, 2, 1 E... Ficou estranho, né? Ah, então Eu acho que eu sei que ficou estranho, mano Ficou o seguinte, ó Deixa eu fazer o seguinte, Alijê É por causa desse bloco daqui, ó Esse bloco de pedra Ele tá colado nesse outro bloco O miserável é um gênio Então quando você aperta, ó Ele aciona esse note bloco logo no começo Então deixa eu fazer o seguinte, ó Vou tirar esse bloco daqui, ó E vou colocar o botão aqui embaixo Mas acho que agora vai ficar melhor Tá, pode apertar? Eu acho que a gente tem que fazer errado aqui, cara Que loucura Ó Aguliza os dois últimos Calma Vai, Gui Faz a contagem aqui Agora vai Beleza 3, 2, 1 E... Agora foi Agora eu gostei Gostou? Louco, mano Eu curti, velho Tá muito hora, mano Será que você tá me lembrando, LG? Hum, o quê? Quando você entra em uma loja Em algum filme americano, sabe? Aquele barulhinho que faz Quando você abre a porta da loja Caraca, Gui Eu adorei Vamos automatizar esse circuito rapidinho? Ô, vamos, mano Cada hora, velho Quer que é o seguinte, né? Quando passa por aqui Que a música começa a tocar, né? Mas, Gui Essa foi a música de quem? Você gostou, mano? Mano, ficou muito da hora, velho Curti pra caramba, hein? Mano, você não vai ver O que vai ser no canal amanhã Então vai ser mais legal ainda, mano Então, todo mundo Ativa o sininho Para assistir o vídeo Vai ser todo dia essa semana Não é verdade, Gui? Mano, vídeo todo dia Aqui nessa semana no canal do LG Passa, galera Deixa o apoio Que é muito importante, hein, mano Se a galera deixa o apoio, LG Acho que tu faz mais ver disso aqui, hein? Você acha? Vai ser legal, né? Ó, 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 ó Então, o que você acha assim? Se a gente dá muito like Você volta essa semana ainda Pode seguir? Ô, galera Então deixa muito like Quero aparecer aqui de novo, mano Quero ver como vai ficar aqui Essa casinha com a musiquinha, mano O negócio tá muito da hora Pode ter certeza Que eu vou terminar esse quarto E eu e o Gui Vai dar uma automatizada aqui em off Que não vale a pena Mas é isso Espero que você gostou Deixe o like Falou, é nóis E opa Fui